Caso dos Ciganos Não lembro Em Juiz de Fora, um grupo de pessoas vendiam edredons E foram presos porque, segundo as pessoas denunciavam Deixa eu falar pra frente, todo mundo pra trás, todo mundo Segundo as pessoas denunciavam Eles estavam passando cartão de crédito com valores indevidos Passavam mais de uma vez Bom, foram presos, né? Pessoas que roubavam foram presas A Polícia Civil de Juiz de Fora Eles gostam de algumas alegorias E dessa vez eles gostaram muito mais Eles criaram um nome Eles estavam conversando com o pessoal Quando eles aprenderam Eram mesmo um grupo de pessoas que se diziam ciganas E, ah, de qual... Eu não lembro mais nem direito qual eram os termos De qual grupo que você é? Sou do Romani? É, sou do grupo... Eu falo Romani É a linguagem que o grupo dos romãs se fala Na época eu sabia falar isso de cor salteada Eu sei que a Polícia Civil pegou os negocinhos, tudo deles A maquininha, papelzinho Colocou, né? Como se faz a premissão de droga Colocou as mesinhas Colocou as coisinhas lá Colocou a Polícia Federal Colocou a Polícia Federal Aquelas, quando você faz aquelas apreiações Aquelas apreiações grandes Que você expõe as coisinhas pra filmar E colocou uma faixa na frente com o nome da operação Operação Romani Pronto Romani é o nome dos maiores grupos de ciganos do mundo É uma língua, na verdade Do maior grupo de ciganos do mundo Então vocês imaginam o que isso foi Operação Romani Aí começou a anunciar no jornal Um bando de ladrões, ciganos Um bando de ciganos, ladrões E isso gerou um transtorno, assim Foi fora do comum, desesperador Aí o choque de cultura, na verdade Porque aí a gente foi ter que estudar o que são os ciganos Ciganos tem muito pouco histórico registrado Até por uma preservação mesmo do próprio grupo Então não se acha muita coisa Aí tinha uma história De que as mulheres ciganas Têm mesmo uma expressão de suicídio Suicídio pra eles é uma expressão de dor E foram presos, se não me engano Dez homens, ou onze homens E uma mulher Uma única mulher Essa uma única mulher Suspeitava que ela estava grávida Então, gente, a mãe queria ver No presídio, você tem um tempo Ela foi presa, foi flagrante Você tinha um tempo que tinha que ver Ela não sentava aqui Ela tinha que ver É minha filha, é a única mulher E eu vou me matar na porta do presídio E ela ia todos os dias e começaram a chegar muitos ciganos em Juiz de Fora E foram ocupando as ruas e eles começaram a ameaçar Quero se jogar na frente dos carros Então foi uma coisa que foi tomando uma proporção E que acabou que a sociedade Imagina o que vai acontecer Porque a repercussão que isso vai ter internacionalmente Porque é internacional a questão deles Então a gente liberou Ela foi visitar a filha Eu tive que ficar agarrada com ela Porque ela não queria ir embora Aí tive que dar umas broncas Não, vamos embora Agora se combinou a gente vai Mas assim Foi se desenrolando de uma forma mais amena Mas foi um choque muito grande Que ninguém estava preparado Porque a gente agora já está preparado Para a questão do negro Para a questão do índio Mas do cigano Quando aconteceu A gente preparou Que a gente não está preparado Para todos ainda Choques culturais A gente tem muita coisa Para conhecer ainda E para aprender a respeitar Nesse momento a gente descobriu isso É, assim Aí houve encaminhamento Porque aqui virou uma questão nacional Saiu da instância de Juiz de Fora O cara na Record Fez um programa Meio dia Falando 15 minutos Que a mãe dele falava Cigano não presta Tá vendo? Tudo ladrão e cachorro Tá vendo? Por isso que eu falava Ele ficou falando isso Repórter Apresentador do programa Então virou uma questão nacional A gente caminhou Todo o relatório Tudo que a gente fez de andamento E caminhou para Brasília Para que eles entrassem Por lá Para preservar a questão Dado o nome Retirar o nome É a questão toda A questão Se eles roubaram Ou não Então aconteceu Alguns casos Mulher que Foi mantida em cárcere privado Por anos A Margarete Até hoje Até A justiça Ela nos intimou Toda visita Tem que ser acompanhada Pela psicóloga Do centro de referência Ela continua no hospital Ela tinha problemas Psiquiátricos Então ela continua internada Isso daqui é a mãe Da cigana A mãe cigana Aquela aliás tinha a cigana E a interação Que nós temos Com os dois centros De referência Irmãos Irmandade Adriana Seuzu É nós Que nós estamos aí Construindo Construindo juntos Uma proposta Cada um No seu modelo Cada um Na sua forma De atuação Mas uma proposta De trabalho Para trabalhar Para o povo Em prol do povo E nessa luta Que é de todos Uma luta Pela efetivação Dos direitos humanos Por um mundo Mais justo Mais igualitário Com menos desigualdades sociais É isso aí Gente